Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. O clima é de contagem regressiva, faltam 200 dias para o início dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Os investimentos do governo federal no esporte, na mobilidade urbana e na segurança e os impactos para o turismo, assuntos que serão debatidos no programa de hoje. Aqui no estúdio recebemos Marco Jorge de Lima, secretário executivo do Ministério do Esporte e Dario Reis Lopes, secretário nacional de mobilidade urbana do Ministério das Cidades. Obrigada pela presença de vocês dois, sejam bem-vindos. Bem, você também pode participar com a gente enviando perguntas pelas nossas redes sociais facebook.com barra tvnbr, twitter.com barra tvnbr ou pelo e-mail cenasdobrasil.com.br E também pelos nossos telefones 0 operadora 6137995859 ou 37995198. E antes de iniciarmos nosso debate, também para entrar no clima, a gente vai assistir a um vídeo sobre o maior evento esportivo do planeta. Somos parte, somos palco, somos emoção, somos gritos, somos hinos, somos união, somos time, somos povo prontos para vencer, preparados para fazer acontecer. Somos todos o Brasil Força, garrafa, talento e superação Chegar ao limite é pouco para um campeão O orgulho e alegria em cada um de nós Faz o mundo inteiro ouvir a nossa voz Incentivar o esporte brasileiro É acreditar em um país que é capaz de superar seus desafios Afinal, a vitória de um atleta é a consagração de toda uma nação O seu esforço é motivo de orgulho para todos e nos inspira a fazer sempre mais e melhor Porque temos a certeza de que juntos fazemos acontecer Juntos somos mais fortes, somos anfitriões, somos todos o Brasil Pratique o espírito olímpico Bom, secretário Marcos, o Brasil já está nesse espírito como a gente viu no vídeo? Com certeza já está nesse espírito Por onde temos passado é sempre um motivo de muita ansiedade por parte da população Pelas pessoas que eventualmente nos encontramos E demonstram essa expectativa de termos os jogos logo ainda nesse meio de ano E demonstram essa vontade de participarem, de festejarem conosco esse grande evento que são as Olimpíadas Queria que você fizesse um panorama para a gente Quantas pessoas estão sendo esperadas em relação a turistas, atletas, delegações, enfim Como é que está isso aí? Bom, primeiro é importante ressaltar que os Jogos Olímpicos são importantes para todo o país Nós temos todo o investimento que está sendo feito pelo governo federal Não apenas os 4 bi desde a candidatura confirmada aqui no Brasil Mas está sendo trabalhado todo esse legado em todas as capitais brasileiras Por exemplo, nós já estamos com investimentos confirmados de pistas de atletismo oficiais Para que possamos desenvolver o esporte em todas as capitais E possamos também atrair esse turismo não apenas para a cidade-sede, para o Rio de Janeiro Mas, por exemplo, para as 5 capitais que estarão recebendo os eventos do futebol Nas 5 regiões brasileiras E a expectativa que temos realmente é de milhares de pessoas que estarão visitando Vindo dos 4 cantos do mundo para estarem festejando conosco as Olimpíadas Bom, secretário Dario, o que representa para o Brasil sediar um evento como esse? É, fora a importância intrínseca do evento É uma oportunidade para que você dê um salto quantitativo e qualitativo Em relação a serviços, em particular serviços urbanos Já a Olimpíada é um evento eminentemente urbano E nesse particular, o trabalho que está sendo feito, os investimentos que estão sendo feitos Que complementam toda uma história que começa desde o Parque 1 Passa pelos investimentos específicos da Copa e agora tem o programa da Olimpíada Ele vai chegar num nível completamente distinto Em termos de oferta de serviço, em termos de oferta de modos de transporte Para que as pessoas possam se deslocar com eficiência, com acessibilidade universal E com modicidade no Rio de Janeiro em particular Mas também em várias outras cidades que estão envolvidas no evento Bom, o governo federal vem trabalhando em várias frentes Para deixar não só o Rio de Janeiro pronto, mas também o país como um todo Pronto para receber esse grande evento Como é que estão esses preparativos? Como é que foi essa preparação? Como é que está sendo essa preparação? Bom, isso vem desde outros eventos Já é o quinto grande evento, pelo menos mundial, que estamos recebendo aqui no Brasil Jogos Pan-Americanos, Copa do Mundo, por exemplo Todo um preparativo, Jogos Mundiais Militares E a equipe do Ministério do Esporte vem trabalhando essa expectativa Desses Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 E justamente com toda essa retrospectiva dos grandes eventos que temos tido Então, temos aí o legado da Copa, por exemplo Que estará abrigando as partidas de futebol em Salvador E Manaus, por exemplo, a região norte sendo contemplada também em cinco regiões E pelo fato de já estarmos com estruturas preparadas de outros eventos E todo o investimento que está sendo feito no Rio de Janeiro Já com 95% das obras, várias delas já inauguradas Por exemplo, agora no último final de semana Tivemos a Arena Carioca 1, que é uma PPP, parceria público-privada Já entregue com o evento teste do basquete feminino E isso temos observado que por conta de todos esses eventos Que vêm sendo celebrados aqui no Brasil, onde o país é evento sede Já há uma preparação em equipe em todas as áreas Em todos os campos temáticos, muito preparada Temos o total atenção do governo federal E é uma demanda da presidente Dilma Rousseff Que todos os ministérios, que todo o governo federal esteja envolvido Para preparar os Jogos Olímpicos da melhor forma possível E temos sentido todo esse engajamento Nesse momento, por exemplo, o Geolimpíadas está reunido com os diversos ministérios Justamente na sua reunião ordinária Para que possam estar avançando para e passo a cada um desses temas Na preparação dos Jogos Olímpicos Bom, são investimentos, como o senhor já falou Que não só no Rio de Janeiro, mas em todo o país O que o senhor poderia destacar aí de obras que vão ficar aí Para a população usufruir? Eu acho que o primeiro, o mais importante, o mais emblemático é o próprio Rio No Rio a gente tem um conjunto de ações Que ele é encabeçado pelo programa BNDES Olimpíadas Na área de mobilidade urbana Nós temos investimentos de 12,2 bilhões Que envolvem o metrô, a linha 4 Que é o grande investimento nessa expansão do metrô Que é mais de 9 bilhões Mas nós temos ainda toda a reformulação Do entorno do Engenhão Do entorno do Parque Olímpico Obras viárias e cicloviárias Ciclovia Niemeyer O acesso do Joá E obras também no Porto Maravilha No sentido de deixar todo o sistema viário adequado Não só para veículos, mas para pedestres e ciclistas Isso é o programa BNDES Olimpíadas Completando o programa BNDES Olimpíadas E tem duas grandes ações também no Rio de Janeiro Uma ação é feita com recursos do orçamento da União Que é a implantação do VLT Carioca O veículo leve subtrilhos Que vai percorrer toda a área portuária E ele incorpora fisicamente um conceito Que é um compromisso da mobilidade do governo Que é a questão da intermodalidade Da multimodalidade como prestação de serviço O VLT vai percorrer toda a orla do centro do Rio Chegando até o aeroporto Ele vai integrar teleférico Os BRTs, os ônibus O metrô e o aeroporto Ou seja, ele além de ser um dispositivo de apoio ao turista Além de ser um dispositivo que traz uma modernidade enorme Do ponto de vista da eficiência energética Do ponto de vista do resgate, da recuperação urbana Ele traz toda essa questão de você permitir Que o turista, que quem vier para o Olimpíada E mesmo o próprio morador Possa utilizar os diversos modos de transporte Melhorando as condições de mobilidade E o mais interessante em termos de investimento De compromisso do governo É a terceira linha Que é uma linha utilizando recursos do Fundo de Garantia Do Pró-Transporte Que é para a renovação da frota de ônibus Dos BRTs Então você está Nós estamos entregando os BRTs novos Os corredores de ônibus E disponibilizamos uma linha de financiamento Com recursos do FGTS Que as empresas de ônibus do Rio de Janeiro Estão utilizando para renovar a frota Então o cliente O nosso visitante E mesmo no futuro Após a Olimpíada O cidadão do Rio de Janeiro Vai ter aí em torno de 420 ônibus novos 70 ônibus articulados E os demais ônibus convencionais Todos com ar condicionado Circulando no rio Ou seja Concretizando esse salto de qualidade Que você tem Num evento dessa natureza Fora do Rio de Janeiro Eu destacaria como Um adicional Além das obras de copa Que aconteceram A questão do metrô de Salvador Nós entregamos em dezembro Concluímos agora em dezembro A primeira linha Completa Está em operação Na última semana de dezembro Foi concluído Ou seja Em relação às condições de mobilidade Na copa Você tem um ganho No caso de Salvador Nós temos aí esforços feitos No Rio de Janeiro Da ordem de 13 Praticamente 14 bilhões De reais Muito do governo Das linhas federais Mas também da própria iniciativa privada Que é o caso do VLT Bom, é o legado que fica Para a população Vai ficar para todo mundo Bem, agosto Olimpíadas E em setembro Teremos as Paralimpíadas Vamos conferir mais um vídeo agora Olimpíadas Mesmo eu sendo cega Nada nesse mundo Ia me impedir de fazer nada Então eu sempre tive isso comigo Tudo que tem para fazer de diferente Eu vou lá e faço Porque eu sei que Mesmo eu não vendo Eu vou conseguir fazer Eu sempre gostei Amei o futebol E amei treinar E me motivo a cada dia Para fazer um pouco melhor Sempre pode um pouco mais Eu sofri esse acidente A minha mãe queria me dar Uma cadeira de roda Para eu andar Eu falei assim Poxa, não Cadeira de roda eu não quero Entendeu? Quero um boleto Entendeu? Então eu sempre Fui alto astral Com a autoestima lá em cima A gente pode Chegar muito longe É só querer Porque obstáculos Barreiras Eles estão aí Para serem superados Superados Eu fico até arrepiado De tanta emoção De falar Porque é uma festa Que o mundo todo Está presente Não tem palavras Mais para descrever A emoção De disputar uma competição Como uma Paralimpíada Vai ser muito legal mesmo Estar jogando em casa Com a família Com o povo brasileiro junto Acho que vai ser Uma alegria imensa Vou ficar mais feliz ainda Estar ali fazendo Mostrando Para o mundo todo Que a gente está representando Muito bem o Brasil Principalmente o Rio de Janeiro Onde eu moro Minha ideia é sair do engenhão Como herói Com a medalha no peito Não importa ela Se é de ouro Prato ou bronze Mas eu almejo Mesmo O local mais alto No pódio Saiba mais sobre as ações Do Ministério do Esporte Em www.esporte.gov.br E acompanhe A preparação do país Para as Olimpíadas Em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte Governo Federal São vários exemplos De superação Secretário Que tipo de apoio O Governo Federal Tem dado aos atletas em geral Bom, o Governo Federal Tem apoiado Desde os próprios atletas Através do Bolsa Atleta Do Bolsa Pódio Que é um estímulo direto Para que eles possam E tenham condição De estarem treinando Como também Através da Rede Nacional De Treinamento Que mencionamos ainda há pouco Que tem composto Por exemplo Exemplo das pistas Que estamos construindo Em todas as capitais Do Brasil Mais Distrito Federal Para que tenhamos Equipamentos de qualidade Em padrão internacional Em padrão olímpico Para que todos Os nossos atletas Olímpicos e paralímpicos Possam estar treinando Temos o próprio legado Dos Jogos Olímpicos No Rio de Janeiro Não apenas na área de mobilidade Como é fundamental Tudo que está sendo construído Que está ficando Para a população Mas para os nossos próprios atletas E para a comunidade também Veja que Deodoro E na Barra O Governo Federal Está investindo Já mais de 1.5 bi Entre as estruturas Permanentes E as móveis E tudo isso Compõe com as estruturas Que estão sendo construídas Por exemplo Lá em Fortaleza Que está em obras Nós temos lá Uma rede Composta pelo Centro Nacional Da Região Norte Que está sendo Finalizado justamente Para dar esse suporte Nós temos O Centro Paralímpico Por exemplo Em São Paulo Que estará sendo tocado Pelos entendimentos Que tem sido construídos E tivemos a reunião Ainda na semana passada Tocada pelo Secretário Nacional De Alto Rendimento Lá em São Paulo Junto com o CPB Governo do Estado Onde o próprio CPB Estará assumindo Esse centro de treinamento Uma vez que estão agora Inclusive com o orçamento Robustecido Pela Pela lei Das loterias Estivemos aí Saltando de 39 Para 120 milhões Investidos diretamente No Comitê Paralímpico E O Comitê Estará tocando Uma estrutura espetacular Todos os atletas Têm elogiado Assim como têm elogiado Todas as entregas Que têm sido feitas Veja que por exemplo O Estádio Olímpico de Tênis Maria Esther Bueno Foi extremamente elogiado Por todos os tenistas Que estiveram lá Ainda pouco Da Arena Carioca Também muito elogiada E uma fonte Uma estrutura Que fica importante Se dizer Uma fonte também De rendimento De uma alternativa De renda Para que se possa Manter as demais estruturas Então todo esse plano De legado Está sendo pensado Cuidadosamente Para que tenhamos Não apenas As edificações E aí no caso do esporte É muito importante Que haja essa manutenção Integrada com toda Essa cadeia De benefícios Para a população Que fica E que possamos também Acima de tudo Uma preocupação Do ministro Jorge Hilton Fomentar a prática Do esporte Em todo o país Em torno de 45% Da nossa população Está sedentária Esse é o diagnóstico Do dia esporte Que é um diagnóstico Pontualíssimo Agora que o ministério Está entregando Para a sociedade Demonstrando um raio X Profundo Da forma com que A nossa sociedade Enxerga o esporte Então Investir também Em categorias de base E na nossa população Esse é um dos grandes legados Aproveitar essa carona Bem secretário Dario A gente está falando De paralimpíadas De atletas paralímpicos Como é que a acessibilidade Se encaixa Dentro da mobilidade urbana A acessibilidade É um pressuposto De projeto de mobilidade Dentro do governo federal Então todos os projetos Que são apoiados Pelo governo federal Pelas suas mais diversas Linhas de financiamento Ou até mesmo Pelo orçamento geral Da União Eles têm de apresentar O pressuposto Da acessibilidade Independente Do processo olímpico Ou não Então isso é uma Eu diria que Isso é um salto De qualidade Para o cliente Que a Olimpíada Ela é uma chancela No processo Mas ele existe E como um compromisso Do governo Com a população De uma maneira geral Caso concreto A especificação Desses ônibus Que estão sendo financiados Ela tem envolvida Todos os princípios De acessibilidade Para que ele possa Levar cadeirante Para que ele possa Levar portadores De necessidades especiais Assim As estações do BRT As estações do metrô O acesso do BRT Tudo isso Ele é pensado Não só na questão do evento Mas independente De haver ou não haver Um evento E com a importância Que ele tem É um compromisso Do governo E isso tem sido Uma prática Feita no Brasil Mas no mundo inteiro E você incorporar Nos projetos De mobilidade urbana Como pressuposto A todos os requisitos De acessibilidade universal Isso é Eu diria que não é um legado Eu diria que a Olimpíada Ela vai ser Uma maneira De você mostrar Para todo mundo Que é exemplo Do que se faz Em qualquer lugar Que se diz Super desenvolvido Nós no Brasil Também adotamos Esse tipo de prática Bom, a gente vai conhecer Agora o caminho Que a tocha olímpica Vai percorrer Olimpíada Olimpíada Bom, pergunta para vocês dois Agora para a gente Encerrar esse bloco Como é que estão Os preparativos Nessa reta final Bom, da tocha Por exemplo Estamos já com Um plano traçado De discussão Em todas as capitais Porque logo em maio Já estaríamos com a tocha Passando em 300 cidades Em todas as capitais brasileiras Então realmente Nós estamos full time A mil por hora Para toda a equipe Do ministério Integrada com toda a equipe De governo federal Porque realmente São vários detalhes Mas uma equipe Que tem expertise De grandes eventos Como coloquei ainda há pouco Secretário Dario Bem, Rio de Janeiro Que é o palco principal Os BRTs Estão funcionando O veículo de subtilho Está em fase de testes E o metrô Está com pouco mais de 80% De todo executado Nada que nos assuste Mas nada também Que nos permita Sentar e participar Dos 45% sedentários Da população Então tem que Trabalhar firme Mas até a Olimpíada Vai estar tudo Disponibilizado Para todos os clientes Está certo Então Dario Reis Lopes Muito obrigada Pela sua participação Você que é secretário Nacional de Mobilidade Urbana Do Ministério das Cidades E secretário O senhor continua com a gente No próximo bloco Tudo bem? Perfeito Bom, no próximo bloco A gente vai discutir A questão da segurança Teremos aqui a presença Do secretário extraordinário De segurança Para grandes eventos Do Ministério da Justiça Andrei Rodrigues Não saia daí Estamos de volta Com Cenas do Brasil Que hoje fala Sobre os Jogos Olímpicos E Paralímpicos De 2016 Neste bloco Vamos tratar De segurança Participam com a gente Marcos Jorge de Lima Secretário Executivo Do Ministério do Esporte E Andrei Rodrigues Secretário extraordinário De segurança Para grandes eventos Do Ministério da Justiça Obrigada pela sua presença Secretário Andrei Obrigada Bem, você que nos acompanha Também pode participar Enviando perguntas Pelas nossas redes sociais Facebook.com.br Twitter.com.br Ou pelo e-mail Cenasdobrasil.com.br E também pelos nossos telefones 0 operadora 61-3799-5859 Ou 3799-5198 O esquema de segurança Para os Jogos Olímpicos E Paralímpicos De 2016 É o maior Já realizado No Brasil Veja na reportagem Da TVNBR É a maior Operação de segurança Pública Integrada Já feita no país Os Jogos Olímpicos E Paralímpicos Do Rio de Janeiro Vão contar Com um esquema especial Maior que de outros Mega-eventos Que já aconteceram No Brasil Como a Copa do Mundo De 2014 Forças das três Esferas de governo Vão contribuir Com a operação A cidade do Rio de Janeiro Vai atuar Com 5.810 agentes Da Guarda Municipal Do governo estadual Serão quase 25 mil Policiais militares Civis e bombeiros Do governo federal São cerca de 5.500 Policiais federais E rodoviários federais E a Força Nacional Responsável pela segurança Interna das áreas De competição Treino e hospedagem Contará com mais de 9 mil profissionais As Forças Armadas Também estarão preparadas Para contribuir Com a defesa do país Durante os Jogos Olímpicos E Paralímpicos Com um efetivo De aproximadamente 38 mil homens Nós estamos Nessa Olimpíada Envolvendo Muita gente Todo o efetivo Do Rio de Janeiro Nós estamos trazendo Duas brigadas De fora do Rio de Janeiro Ou seja Nós estamos Com os nossos efetivos Do Rio de Janeiro Totalmente empenhados O núcleo De toda a operação De segurança Dos Jogos Olímpicos E Paralímpicos 2016 Vai ficar aqui No Centro Integrado De Comando e Controle Do Rio de Janeiro Legado da Copa do Mundo Que contou com recursos federais Mais uma vez A palavra-chave É integração Mais de 30 instituições De segurança pública Das três esferas Do governo Vão ter lugar Aqui no centro Para acompanhar Tudo o que acontece Na cidade Pelos monitores E claro Trocar informações Uma novidade Para os jogos É a criação De um centro Específico Para a troca De informações Sobre terrorismo Com agentes De outros países Bom Palavra de ordem Secretário Andrei Então é questão Da integração Como é que isso Vai se dar na prática Sem dúvida Não há como se Pensar em prover A segurança De um evento Desta importância Sem a integração Dos três níveis de governo E de todas as instituições De segurança Como vimos ali na matéria E esse processo Não é novidade Aqui para nós O Brasil recebeu Uma sequência De eventos importantes Que nos trouxe Uma expertise Uma capacidade operacional É muito importante E na prática Nós vamos repetir O modelo de eventos Anteriores Como a Copa do Mundo Tendo um ambiente De decisão De comando e controle Ali também demonstrado Onde as instituições Atuam conjuntamente Antes disso Nós fizemos Estamos fazendo atualmente A finalização Do planejamento operacional Que é a reunião Dessas instituições Definindo O modelo de operação O quantitativo De pessoal Já definido Neste momento Ou seja Nós estamos com Nosso cronograma Absolutamente em dia Para que chegamos Então ao ponto Necessário Nós termos Uma operação Conjunta Integrada Não há nenhum Momento Da operação De segurança Que seja Feito Por uma única Exclusivamente Por uma única Instituição Nós necessariamente Vamos trabalhar Integrados Com município Estado E União Bom, essa união De forças Vale para todo mundo Que está envolvido Não só para a área Da segurança Não, com certeza Nos sentimos Extremamente seguros Com toda essa operação Que está sendo Feita de forma integrada Sabemos Como o secretário Andrei colocou De todo o preparo Do governo federal De toda a ação conjunta Que está sendo feita A nível de estado Município Junto com o governo Nas três esferas Porque eles realmente Como ele colocou Possuem a expertise De outros grandes eventos Então Isso de forma integrada Com todo o restante Do governo Temos cada um Dentro da sua competência Daquilo que Lhe cabe fazer Dentro das Olimpíadas Trabalhando de forma Muito coordenada E com essa tranquilidade De que teremos Os jogos seguros E com toda certeza Os melhores jogos olímpicos Que já foram vistos Bom, agora é muita gente Que vem, né? Você tem atletas Você tem as delegações Você tem os turistas Você tem jornalistas, né? Enfim, como é que vai ser feito Esse monitoramento Até porque o mundo Vive hoje a questão Do terrorismo A gente teve Final do ano passado Atentados na França Em Paris Agora no início do ano Indonésia Turquia Burkina Faso Enfim, como é que o Brasil Está de olho aí Nessa questão? Os números realmente Impressionam Se nós compararmos Com a Copa do Mundo Onde tínhamos 32 países Agora temos 206 Tínhamos pouco mais De 800 atletas Agora são mais de 10.500 atletas São milhares São mais de 35 mil Jornalistas credenciados O background check É o controle de todos Aqueles credenciados Chegará a cerca de 700 mil pessoas Que vão ser verificadas Para os nossos sistemas De segurança Ou seja É um evento Absolutamente distinto Daquilo que nós já fizemos Nós Para se ter uma ideia Também Temos 1.500 deslocamentos Diários Saindo da Vila Olímpica Para os locais De treinamento De competição Onde nós temos A responsabilidade De prover A segurança Dos atletas Da chamada Família Olímpica Dos turistas Que vêm do estrangeiro Dos brasileiros Que estarão participando Dessa festa Enfim De todos aqueles Que estão no evento E para isso O Brasil adota As melhores práticas Globais Em termos de segurança O Brasil Felizmente Isso pode ser dito Se tornou uma referência Em segurança De grandes eventos Nós já tivemos A oportunidade De expor O nosso projeto De segurança Na França Que agora Este ano Faz a Eurocopa Usando muito Da metodologia De trabalho Aqui do Brasil Com uma secretaria Coordenando as instituições De segurança Com a descentralização De comando e controle Por região específica Com a integração Das instituições Que irão atuar Nós criamos também Um programa De observadores Onde encaminhamos Quase uma centena De policiais Ao estrangeiro Também para acompanhar Os principais Eventos internacionais A exemplo Da Tour de França Exemplo da Maratona De Boston Maratona de Berlim Assembleia Geral Da ONU Mundial de Atletismo Da China Enfim Onde houve um grande evento Nós policiais brasileiros Estávamos presentes Trazendo para cá Essa expertise O Brasil contribui também Participa da Interpol Onde recebe Troca informação Com 190 países Por intermédio Da Polícia Federal E tem também Nas mais de 20 unidades No exterior Uma permanente troca De informações Então Eu diria Que o Brasil Hoje Tem na sua Política de segurança Para grandes eventos Um exemplo E os resultados Felizmente Foram satisfatórios Nos eventos Que acabamos de realizar Então Nós temos a certeza Que estamos No bom caminho E agregamos A toda Essa expertise Uma novidade Para esse evento Que é o Centro Integrado Antiterrorismo É um ambiente Que nós Construímos Ainda antes Dessas barbáries Acontecidas Na França Já pensando Pela importância Do evento De termos Aqui no Brasil Um ambiente Com policiais Da área de inteligência Focados No enfrentamento Ao terrorismo Então O Brasil Dá um passo A frente Onde nós Adotamos Eu insisto As melhores práticas E somos hoje Uma referência Importante No mundo Para a segurança De grandes eventos Importante né Secretário Ver essa troca De experiência Com outros países Com certeza Nós acabamos de ter Além de todos Esses grandes eventos Dezenove eventos Testes De diversas modalidades No Rio Ainda continua tendo né Continuamos tendo Ainda teremos vários Agora em dezesseis Tivemos no último Final de semana Inclusive do basquete Camagem de slalom Enfim Diversas modalidades E todos eles Muito seguros Então Assim Sabemos de toda A competência Do que tem sido feito E realmente Concordo com O secretário Andrei Que tem toda A autoridade Para aqui afirmar Que o Brasil Hoje é referência Em segurança De grandes eventos Bom Quando o assunto É segurança O uso da tecnologia É um importante aliado Veja nessa outra Reportagem da TV NBR Segurança Defesa E inteligência Esses são os pilares Que vão sustentar A total tranquilidade Durante os Jogos Olímpicos E Paralímpicos Do Rio de Janeiro O planejamento Envolve governo federal Estado E município Sob a coordenação Do Ministério Da Justiça A previsão É que cerca De 47 mil Profissionais Estejam mobilizados Nas ruas Aeroportos Rodovias E locais De competição A novidade Para o vídeo Monitoramento Durante os Jogos São quatro balões Acoplados com câmeras Que podem ser estacionados Sobre qualquer ponto Da cidade Do alto deste prédio A gente consegue Ter uma ideia Do que esses balões Vão ser capazes De fazer A alta resolução Das imagens Permite enxergar Detalhes úteis Por exemplo Na identificação De pessoas No meio de multidões Ou então Placas de carro No meio do trânsito Tudo isso Vai ser transmitido Em tempo real Para o Centro Integrado De Comando e Controle Onde mais de 30 instituições Da área de segurança pública Estarão trabalhando juntas A capacitação Vai atualizar os guardas Em questões De primeiros socorros Controle de distúrbio civil Condicionamento físico Defesa pessoal E abordagem no trânsito Para os Jogos Olímpicos Claro A expectativa é muito grande Agora Quanto ao legado Sempre fica Um legado muito grande Para a cidade E para mim especificamente Porque Todo conhecimento É sempre muito bem-vindo A Guarda Municipal Do Rio de Janeiro Também recebeu Equipamentos específicos Para serem utilizados Dentro de sala de aula Essa boneca Por exemplo Vai ser utilizada Nos exercícios De parto emergencial Esse aqui No atendimento Pré-hospitalar A bebês E esse culete Na remoção De acidentados Em veículos Tudo para garantir Que a guarda Estará preparada Para todo tipo De situação Durante os Jogos Olímpicos E Paralímpicos Na parte Na parte de inteligência A missão É antecipar E prevenir Ameaças A segurança Dos jogos E das pessoas Todas as instalações Incluindo locais De hospedagem Dos atletas Já estão sendo Verificadas Pelos agentes Para identificar Possíveis riscos Por exemplo De ataques terroristas Atuação Do crime organizado Ou até Desastres Provocados Por causas Meteorológicas No Centro de Inteligência Dos Jogos No Rio de Janeiro A ABIN A Agência Brasileira De Inteligência Vai coordenar As ações integradas Com outros órgãos Nós teremos Aqui em Brasília O Centro de Inteligência Nacional Que é um centro Que produz Documentos de nível Estratégico Para assessoramento Dos ministros Teremos ainda Centro de Inteligência Regionais Nas sedes dos Jogos Que já são Uma herança Da Copa do Mundo E teremos No Rio O Centro de Inteligência De Serviços Estrangeiros Onde nós Vamos receber Os nossos congêneres Esperamos receber Mais de 100 países Que estarão ali presentes Trocando informação Em tempo real Conosco Não dá Para abrir mão Da tecnologia Não Essa é uma ferramenta Indispensável É claro que aliada Ao profissional preparado Nós nesse processo De grandes eventos Já capacitamos Só pelo Ministério Da Justiça Pela Secretaria Mais de 30 mil Profissionais Que já operaram Na Copa do Mundo E muitos operarão Agora nos Jogos Olímpicos E Paralímpicos E no campo da tecnologia Nós temos investimentos Importantes Em vídeo monitoramento Vídeo monitoramento De rotas E que isso é importante Que se diga Nenhum investimento É feito sem que Deixe um legado importante Vimos ali na entrevista E temos esta Premissa dos nossos investimentos Que a cidade Seja beneficiada Com esse investimento Do Governo Federal Então investimos Em vídeo monitoramento Semana passada Fizemos esse repasse Ao município Que vai executar A instalação Desses equipamentos Temos todas as instalações Olímpicas Sob nossa responsabilidade Tanto da presença Do policial Que fará a segurança interna Quanto do sistema Também de mag and bag Que é o controle de acesso De raio X O controle também De vídeo monitoramento De sensores E de alarmes Que serão instalados Além do cercamento Que é um cercamento duplo Com medidas específicas Para prover E garantir A segurança do evento Então A isso tudo Se somam já Os investimentos feitos No sistema De comando e controle No sistema De margador aéreo Que é acoplado Ao helicóptero Que teve sua capacidade De raio ampliada Agora na razão Da especificidade Dos jogos Dos balões estacionários Também mostrados Ali na matéria Que vamos instalar Nas principais regiões De operação Enfim Não há como se pensar Num evento Dessa importância Sem profissionais preparados E sem a tecnologia Como nossa aliada Bom, a gente tem uma pergunta De uma telespectadora Cleonice Cavalcante De Santos, São Paulo Ela diz o seguinte Eu estou muito preocupado Com a questão da segurança A ameaça terrorista Pode chegar ao Brasil? Cleonice, o Brasil está Adotando todas as medidas Possíveis E as melhores práticas Globais Para o enfrentamento Ao terrorismo Nós temos a convicção De estarmos No melhor patamar De prevenção Que é a nossa melhor Ferramenta Que é a atividade Preventiva De inteligência E também estamos Preparados para Reagir em caso De qualquer episódio Então tenha Absoluta certeza Que o Brasil Está à altura Dos melhores países Melhor preparados Bom, houve liberação De visto para turistas De alguns países Austrália, Canadá Estados Unidos E Japão Isso de alguma forma Pode representar Algum risco? Absolutamente Absolutamente Nenhum risco Para a segurança Não se pode confundir A questão de relações Diplomáticas Entre países Com a questão de segurança Eu dou três exemplos Categóricos Para mostrar isso Na Copa do Mundo Eu gosto muito De falar de coisas Que já fizemos Isto não é retórica Na Copa do Mundo Nós barramos Mais de 50 cidadãos Argentinos Que tentaram Ingressar aqui no Brasil E é importante dizer O argentino Não precisa de visto Para ingressar ao Brasil Ele foi barrado Porque seu histórico Criminal A lista de Barra Bravas A cooperação internacional Assim indicou Nós barramos um cidadão Norte-americano Que chegou aqui ao Brasil Com visto E mesmo assim Pedimos Porque tinha um histórico De pedofilia E nós entendemos Que não era razoável Que ele ingressasse No nosso território E ainda que com visto Ele foi barrado O seu ingresso no Brasil E o terceiro exemplo Que eu daria É a questão Dos episódios Ocorridos na França Onde os terroristas Eram franceses e belgas E já estavam Naquele território E se viessem ao Brasil Não necessitariam de visto Porque o Brasil Não exige visto Da comunidade europeia Então é importante Que fique muito claro Nós temos outras medidas De segurança Que não são o visto O visto é questão De relação diplomática Segurança tem requisitos Importantes Inclusive aliados Aliados Com a tecnologia De troca de informações De sistemas aeroportuários Que a Polícia Federal Utiliza aqui no país Bom, secretário A gente viu aí Que o legado Na área de segurança É imenso Mas eu acho Que o que fica Vai muito além De equipamento O que fica É a experiência profissional É a vivência Tudo isso a gente ganha Com certeza O investimento em pessoas A qualificação que fica A infraestrutura Que fica em todo o país E isso está sendo pensado E isso está sendo pensado Pelo governo federal De forma que nós possamos Aproveitar todo esse legado Nos quatro cantos do país Fomentando cada vez mais O esporte E entrando No sedentarismo Como mencionei No bloco passado Precisamos reverter Esse quadro Dos mais de 45% De sedentários Fazer com que as pessoas Invistam mais em si Através da prática de esportes E o governo federal Tem essa preocupação Não só No campo da segurança De termos mais um grande evento É bom que se diga Mais um grande evento Sediado no Brasil Seguro De termos investimentos Qualitativos no país Mas que as pessoas também O objeto final De qualquer governo Sejam também Grandes beneficiários Com esse legado Então está certo Você continua aqui com a gente Secretário Andrei Rodrigues Muitíssimo obrigada Pela sua participação Aqui no Senas do Brasil Obrigado Até uma próxima Bem e no próximo Bloco A gente vai falar Sobre os impactos Do turismo Aliás os impactos Dos Jogos Olímpicos E Paralímpicos Para o turismo E vai estar com a gente Jun Yamamoto Ele é diretor De Planejamento E Gestão Estratégica Do Ministério do Turismo Até já Estamos de volta Com o Senas do Brasil E neste bloco Vamos falar sobre Os impactos Dos Jogos Olímpicos E Paralímpicos Para o turismo Conosco no estúdio Marcos Jorge de Lima Secretário Executivo Do Ministério do Esporte E Jun Yamamoto Diretor de Planejamento E Gestão Estratégica Do Ministério do Turismo Obrigada Pela sua presença E você que nos acompanha Também pode participar Enviando perguntas Pelas nossas redes sociais Anote aí Facebook.com Barra TVNBR Twitter.com Barra TVNBR Ou pelo e-mail Cenasdobrasil Arroba EBC.com.br E também pelos nossos telefones 0 operadora 61-3799-5859 Ou 3799-5198 Aliar a prática de esporte Competição Belas paisagens Comida gostosa Encontro de culturas Oportunidade para incrementar o turismo Eles estão chegando Da América A África Europa Ásia Do mundo inteiro Os melhores esportistas do planeta Estarão reunidos aqui No Brasil Nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 Vão ser na nossa casa Os olhos do mundo inteiro Estarão voltados para nós Vamos aproveitar essa oportunidade E defender o Brasil nas quadras Pistas Piscinas Estádios Rindos e Tatanos Vamos mostrar nossa hospitalidade nas ruas Praias Parques Restaurantes Em todos os lugares Porque agora Somos um só time Um time que nos servimos Juntos vamos conquistar o respeito E a admiração dos nossos visitantes Vamos mostrar a eles nossa alegria Nosso calor humano Nossa cultura Nossas belezas naturais E tudo o que construímos com o nosso trabalho Nossa criatividade Nossa diversidade E união Porque mesmo sendo um povo tão diferente Com tantas cores, etnias, pensamentos e religiões Somos um povo único Somos todos brasileiros Somos anfitriões Somos todos Brasil Pratique o espírito olímpico João, o Brasil sabe receber bem? Com certeza Acho que as experiências anteriores nossas Como já foi falado aqui em blocos anteriores também Com grandes eventos Como Copa das Confederações Copa do Mundo de Futebol Rio mais 20 Jornada Mundial da Juventude Ela mostra que nós estamos preparados Não só no turismo Mas em todas as outras áreas também Um exemplo da Copa do Mundo Que é um exemplo bastante recente É que tivemos mais de um milhão de pessoas Aí circulando pelo Brasil Sendo que 63% Foi a primeira vez que veio ao Brasil Motivados aí pela Copa do Mundo Por um grande evento E 95% deles Disseram que tem interesse Sim Em retornar ao Brasil Dada a alta hospitalidade A qualidade da hospitalidade Do povo brasileiro De todos os nossos equipamentos Infraestrutura E de poder conhecer um Brasil novo Que muitas vezes o estrangeiro ainda não conhece Ele tem uma visão Ainda de um Brasil mais antigo Uma imagem do Brasil criada aí Cerca de 70 anos atrás E quando chega o Brasil Se depara com toda a tecnologia Com toda a inovação Com toda a infraestrutura Que podemos oferecer hoje Mas sobretudo Com a hospitalidade do povo brasileiro Que ele não encontra em qualquer lugar Ele sim tem a vontade de voltar Por isso eu tenho certeza Que estamos sim preparados E eles serão muito bem recebidos Aqui no Brasil Secretário Quem é bem atendido Volta com certeza, né? Com certeza Todo mundo que for bem atendido Com certeza volta E o Brasil recebe bem E sabe receber Povo festivo Hospitaleiro Que tem essa paixão Por receber bem A gente anda Nos mais diversos locais Nos quatro cantos do país E vemos que A hospitalidade brasileira Realmente impera Então isso cativa muito O nosso público estrangeiro E com certeza Tem essa vontade de vir E de festejar junto conosco E como é que as Olimpíadas Vão impactar diretamente no turismo Qual é a expectativa de vocês? Bem, primeiro que o Ministério do Turismo Representando o Governo Federal Juntamente com o Estado do Rio de Janeiro Prefeitura do Rio de Janeiro E mais as 300 cidades Onde passarão o revezamento da tocha Estamos já trabalhando conjuntamente De uma forma bastante motivada Para oferecer a melhor experiência possível Ao turista Seja o turista doméstico O brasileiro Que viaja pelo Brasil Ou o turista internacional É o que estamos esperando Uma boa quantidade desses turistas Um exemplo disso Começa no processo De facilitação de viagens A gente conversou agora pouco No bloco anterior Com o secretário Andrei Sobre a facilitação de vistos Que significa um processo De isenção unilateral de vistos Para os países Estados Unidos Japão Canadá E Austrália O que significa Que isso já é um grande avanço Essa iniciativa Liderada pelo ministro Henrique Alves Juntamente com o Ministério da Justiça E com o Ministério das Relações Exteriores Foi elogiada Pela Organização Mundial de Turismo Com uma boa prática Para grandes eventos Isso facilita muito Não quer dizer que só isso Que é importante Quando ele chega aqui Ele tem que ter um bom atendimento também E por isso o Ministério do Turismo Está trabalhando Para qualificar mais de 9 mil pessoas Na cidade do Rio de Janeiro Essa demanda de qualificação Foi passada pela Secretaria Municipal Desenhando pontualmente Quais profissionais Que eles gostariam de trabalhar Na parte de qualificação E o Ministério do Turismo Está fazendo essa parceria também Fora isso A parte de infraestrutura O turista precisa se movimentar na cidade Muitas vezes a pé Para conhecer Por exemplo Toda a zona sul do Rio de Janeiro Então tem um projeto De sinalização turística A gente já está Mais na metade do projeto concluído Esperamos até a Olimpíada Com certeza Ter toda essa entrega É um projeto diferente De sinalização Não é só para carros É um projeto para pedestres Chamado Wayfind É inspirado nas maiores práticas Aí todo mundo Esse é um projeto Inspirado na prática de Londres Onde o turista pode caminhar Pela cidade Por meio de informações Totens e placas Continuar se locomovendo Dentre outras coisas Que a gente pode continuar No nosso bate-papo Não, olha só Bem, durante os Jogos Olímpicos E Paralímpicos Também vai haver espaço Para o consumo consciente É a campanha Passaporte Verde Música E Paralímpicos Bom, é possível então Aliar prática de esporte Turismo e boas práticas ambientais? Ah, sem dúvida alguma Eu acho que a edição Dessas Olimpíadas Aqui no Brasil Ela é uma Poderíamos chamar Uma Olimpíada sustentável Mas sustentável No sentido mais amplo Da palavra Não somente Da parte de sustentabilidade ambiental Que o Comitê Rio 2016 Tem a sua parte Contribuição disso daí O governo federal Juntamente com a iniciativa privada Os empreendimentos hoteleiros As empresas e restaurantes Para tratar bem o meio ambiente E assim como o turista também Que vai usufruir de tudo isso daí Tem informações de como fazer Da maneira correta Por outro lado A gente tem no Portal do Ministério do Turismo Chamado TurismoResponsável .org .gov.br E por outro lado A gente tem a parte também De acessibilidade Que o Turismo Responsável Ele se faz De todas essas esferas Aí a gente tem um site colaborativo Chamado TurismoAcessível.gov.br Onde a gente oferece informações Para as pessoas Que necessitam De informações precisas De um restaurante De uma rota De como chegar a algum lugar Se ele terá condições E terá equipamentos necessários Porque é natural É importante entendermos Que em decorrência Desses grandes eventos Ou mesmo em decorrência Das Olimpíadas Nós não conseguimos E é humanamente impossível Transformar toda uma cidade Uma cidade histórica De repente Uma cidade 100% acessível É muito complicado isso Mas ter informação Para quem necessita Da informação Nós acreditamos Que seja fundamental E por último Dentro desse pacote De turismo responsável Que são Do turismo De proteção às crianças Quanto à exploração Sexual E comercial Esse é um trabalho Também realizado No Ministério do Turismo Com parcerias Com outras instituições Do governo federal E estaduais Que também tem Uma importância Muito grande Ou seja É uma campanha Bem pertinente Né secretário Com certeza Uma campanha Extremamente pertinente O que foi posto agora De justamente valorizar Aspectos da cidade Sem ferir toda a lei Do patrimônio histórico E cultural Que preserva A história do Rio de Janeiro Mas sinalizando Orientando de sorte Que os nossos turistas Possam saber Como chegar Onde chegar De forma bem planejada Seguindo as melhores Práticas mundiais É fundamental E aí nesse aspecto Quero parabenizar O governo federal Através do Ministério do Turismo Que tem tido Toda essa atenção Desde a mobilidade Da tocha Nas 300 cidades Até a discussão De como receber melhor Como agradar melhor As pessoas Que visitam Nosso país E que querem Beber da nossa cultura Além lógico De confraternizar Conosco Os Jogos Olímpicos Bom, eu tenho uma pergunta Enviada pelo Facebook Da Vera Canhoto Se o Brasil estuda Dispensar o visto Para outros países Além dos Estados Unidos Austrália, Canadá E Japão Pergunta para você Bem, nesse primeiro momento Não, já existe assim O Brasil já existe Relações bilaterais Porque existem dois conceitos Um conceito que é unilateral Como que nós fizemos agora Com esses quatro países Do dia 1º de junho Até o dia 18 de setembro Desse ano E existe um conceito bilateral Um acordo bilateral De reciprocidade diplomática Que nós já temos Mais de 140 países Como o secretário Andrei falou Por exemplo Na comunidade europeia Não necessita visto Para eles virem ao Brasil E também para que a gente Possa visitar a Europa Então não há necessidade Nesse momento Para aquelas pessoas Que são credenciadas A trabalhar A lei do ato olímpico Ela já prevê A isenção de visto Para as pessoas Que trabalharam nesse período Então futuramente Aí é um outro Grande esforço Que nós gostaríamos de fazer Acho que já avançamos Bastante nessa pauta E acreditamos Que vamos poder Continuar avançando aí Para facilitar cada vez mais A entrada de estrangeiros No Brasil Com interesse turístico Bom, eu tenho uma pergunta Outra pergunta do Facebook Do Darlan Mat Gostaria de saber Para quantos atletas Foram oferecidas O Bolsa Atleta E o que é a Bolsa Pódio E se essas duas iniciativas Vão continuar a ser patrocinadas Oferecidas após esse evento Perfeito, Darlan Tanto a Bolsa Atleta Como a Bolsa Pódio São leis Então não existe A menor possibilidade De terminarem Após os Jogos Olímpicos O interesse do Brasil É justamente De continuar apoiando E investindo Os nossos atletas Atualmente São 7.132 Bolsistas Do Bolsa Atleta E 251 Bolsistas Do Bolsa Pódio Que são os atletas De altíssimo rendimento Aqueles que atingem Os melhores índices De cada uma das suas modalidades Em competições oficiais Então não há a menor possibilidade Lógico Tudo que nós almejamos Que o governo federal Tem feito de esforço É para nos tornarmos Cada vez mais Maiores dentro das modalidades Oficiais Ou seja Já temos como meta Está entre os 10 maiores Agora nos Jogos Olímpicos E entre os 5 Nos Paralímpicos E lógico Queremos nos consolidar Com uma grande potência esportiva Bom Para a gente encerrar O nosso programa É uma pergunta para vocês dois O que o Brasil vai aprender Com toda essa experiência Eu começo com você Nós acreditamos Que os Jogos Olímpicos Serão uma grande oportunidade A oportunidade singular De promoção turística E promoção da imagem do Brasil E isso incluindo Todas as 300 Mais de 300 cidades Onde passarão O revezamento da tocha E isso aí a gente vai conseguir Ecoar de forma local Regional Nacional Ou mesmo global Vai depender muito desse esforço Nós já passamos por mais de 16 estados Já conversamos com mais de 190 prefeitos Sobre a importância De aproveitarmos esse momento De mostrar um Brasil diferente Um Brasil vitorioso Um Brasil diverso Que tem uma adversidade muito grande Um Brasil sobretudo Eficaz e capaz De receber o mundo aqui Que é um Brasil mais aberto para o mundo Muitas vezes nós temos A convicção que o Brasil É um país aberto para o mundo Mas isso é um processo de amadurecimento Nós estamos nos abrindo para o mundo Daqui para frente Eu acredito que esse seja Um grande momento De mostrar todas as nossas belezas Culturais, naturais, turísticas Para todo o planeta Secretário, por favor Bom, será uma oportunidade De nos consolidarmos Como grande sede De vários grandes eventos Nós estamos vindo De uma sequência De grandes eventos Como aqui foi colocado Quero também Lembrar dos Jogos Mundiais Indígenas Que acabamos de sediar também Em Tocantins Ou seja Dos Jogos Mundiais Militares Os Jogos Mundiais Indígenas Paralímpicos Olímpicos Agora que estamos convergindo Mas também Do Panamericano Da Copa do Mundo Copa das Confederações Ou seja Queremos nos consolidar Como um país Do esporte Não apenas do futebol Mas das diversas modalidades Que traz inclusive Grandes talentos E modalidades que nunca tivemos tradição Como por exemplo Na luta olímpica Na canoagem de slalom O Marcos Vinicius Por exemplo No tiro ao alvo Enfim Temos grandes expectativas De atletas Que tiveram êxito agora Em competições mundiais Sem ouvidarmos Que temos agora de novo Depois do Guga O Marcelo Que está no topo do tênis Lógico Está aí na dupla Não é mais Que demonstra Que todo esse investimento Todo esse esforço Do governo federal Tem sido produtivo E tem trazido Grande retorno E que venham Outros grandes eventos Que venham Outros grandes eventos Está certo Então quero agradecer A presença de vocês dois Muitíssimo obrigada Pela participação Aqui no Cenas do Brasil E um bom trabalho Agora nessa reta final Muito obrigado Obrigado Bem, o Cenas do Brasil Termina aqui E hoje falamos Sobre os preparativos Investimentos e legados Dos Jogos Olímpicos E Paralímpicos Rio 2016 Agradecemos a presença De nossos convidados Marcos Jorge de Lima Secretário Executivo Do Ministério do Esporte E Junya Mamoto Diretor de Planejamento E Gestão Estratégica Do Ministério do Turismo Agradecemos também A sua participação Você pode rever O Cenas do Brasil No Youtube Youtube.com Barra TVNBR E pode mandar Sua sugestão Para o programa Pelo e-mail Cenas do Brasil Arroba EBC.com.br A sua opinião É muito importante Para nós A gente se despede Com imagens Do vídeo oficial De lançamento Da marca Olímpica Rio 2016 Na semana que vem Novas cenas Novas questões A gente se vê O Rio de Janeiro Continua lindo O Rio de Janeiro Continua sendo O Rio de Janeiro Continua lindo O Rio de Janeiro 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 Legenda Adriana Zanotto